Alô, amigos do programa Cantinho de Futsal, a você hoje, hoje, a grande final aí da Copa de Ar do Grande ABC 2019. Série veterana, olha aí, série veterana. Em quadro, a equipe do Ômega vai enfrentar aí a equipe do Bin Laden na série ouro. Na série prata, a equipe do Interfilme vai enfrentar aí a equipe do Footy Arc barra Interfilme. Então, dois grandes jogos pra você, amigos do Cantinho de Futsal, a partir das 20 horas lá no ginásio do Noemi Assunção. Tá de boa, tá legal? Você está no programa Cantinho de Futsal, vem comigo.